Música Secretário de Estado Secundário-Geral no Técnico Vocacional, CIRAPAR, Departamento Balon e Escola Técnico Vocacional, CIRAPAR. Secretário de Estado Secundário-Geral no Técnico Vocacional, a questão que participa com a lheita horticultura e a Escola Técnico Agrícola Maleana, município de Bobonaro, sábado semana. Domingos, o governo da CIRAPAR, o Ministério da Educação, a prioridade da Escola Técnico Vocacional, CIRAPAR, também o governo do CIRAPAR, no Departamento Balon e a Escola Técnico Vocacional Balon, também durante a aula de um dia. O governo da Educação, CIRAPAR, está de novo, está continuando, há o investimento de equipe do campo apeturo. Estou a decisão de 200, 200 estados estudando, nem internado, não tem. Internado, não tem. Internado, não tem? Sim. Ah, mas. Quando internado, o governo facilita a honra, a honra vai, a honra vai, tem que aproveitar. Boa noite. Domingos, lemos actuar durante o governo foi o tratamento especial da Escola Técnico Agrícola Rua, onde a ajuda a sociedade produz boa truma. A Escola Técnico Nacional do Poléano, na Trabora, vem o tratamento mais especial do ciclo verde. Na cabeça foi, a Escola Técnico Nacional do CIRAPAR. A Escola Técnico Nacional do CIRAPAR, tem que ter tratamento no baibai, e nós temos a Escola de CIRAPAR, o ciclo de baibai. A menina é a consumada em CIRAPAR, e nós temos o mesmo que internado, na ELA, na Estrada e na Alara, precisa, e nós temos que aproveitar a oportunidade de ler. A Escola Técnico Agrícola Moleana e a Departamento Rádio Macanesan, Departamento Horticultura, Pecuária, Mecanização, Transformação, Equipa Cobertura, GMN.